Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio, meio e fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vá gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Muda esse placar de sete a um Desistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem, que ainda há bem Ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao teu lado, dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não temeis o perigo, amém Mil cairão ao teu lado, dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Tudo nesse mundo é tão comum Todo mundo é parte do princípio e meio-fim Preto, branco, rico, pobre, tanto fez Eis aí o X, ninguém resolve essa questão Tire sua onda enquanto é tempo Vai gastar seu tempo por aí Se levanta, irmão, sai dessa aí Puta esse placar de sete a um Desistência não, eu não aceito No final do túnel existe luz E a sua cruz é tão pesada quanto a minha E no geral, o bem jamais perdeu pro mal E ainda bem, que ainda há bem Ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Mil cairão ao teu lado, dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E se Deus é contigo, amém Não tem mais o perigo, amém Mil cairão ao teu lado, dez mil à direita E você ficará bem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Deus é muito bom É assim, meu filho É só você dar um passo em direção a Ele Que Ele dará mil passos em sua direção Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.